E aí galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês onde spawna todos os ovos aí, beleza? Do evento de Páscoa aqui do BroxFruit. Também funciona com as frutas, tá galera? Se você tá jogando aí e quer saber onde as frutas spawnam, também aqui é a mesma coisa. Prazer, eu sou Nariga, jogo BroxFruit e bora pro vídeo. Bom galera, o primeiro lugar que respawna é bem aqui, ó. Vai vir aqui nessa parte. Você vai ter que criar, galera, um trajeto pra vocês, tá? Vocês vão aí um por um no lugar que eu tô falando. E vai criar o seu trajeto pra você melhor e você ficar vendo que tá spawnado. Por exemplo, a fruta, a spawna de duas em duas horas, se eu não me engano. Eu dei um branco aqui por causa desse evento de Páscoa. Mas o ovo é de 25 a 25 minutos. Então, coloca no cronômetro aí. Bateu 25 minutos. Você faz esse trajeto que eu tô mostrando pra vocês. O primeiro é aqui, galera. Nessa parte aqui, ó. A fruta vai spawnar bem aqui ou aqui, tá? É um desses dois aqui. Ela vai spawnar. Este aqui é o primeiro. Beleza? Agora, bora pro próximo. Pro próximo, galera. É bem aqui, tá? Nessa, na ilha central aqui. É bem neste local aqui. Tá bom, galera? Fica esperto aí. Já vem pra cá no próximo local, beleza? Eu estou fazendo isso aqui. É pra quem não tem o rastreador de fruta, beleza? O terceiro local é aqui, galera. Tá bom? Nessa parte aqui. Beleza? O outro local, galera, é bem aqui, ó. Nessa árvore aqui, ó. Beleza? E aqui na mesma ilha, galera, nós viemos pra cá, ó. E vai ser bem aqui, tá, galera? O outro respawn. Se não me engano, é bem aqui, tá? Ou aqui, galera. Mas eu acho que é aqui, ó. Se não me engano. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo local, galera, é bem aqui, tá? Nessa árvore, próximo dessa pedra aqui. Vai passar por aqui. E vai respawnar mais um, beleza? E nessa mesma ilha, galera. O próximo, galera. É bem aqui, tá, ó. Bem nessa árvore aqui, galera. Também tem um respawn de fruta ou do ovo aí pra vocês, beleza? O próximo, galera. É bem aqui, tá? Na ilha deserta, bem nessa parte aqui, ó. Entre esses três cactos aqui, vai aparecer um respawn também, de uma fruta ou de um ovo. O outro respawn, galera, é bem aqui, ó. Do ovo ou da fruta, tá, galera? Bem abaixo dessa árvore aqui. Beleza, galera? Bora pro próximo. Aí, galera, na mesma ilha aqui, você vai subir, tá? E outro respawn vai ser bem aqui, tá, galera? Embaixo dessa árvore aqui, tá? Vai ter um respawn de mais uma fruta ou de um ovo. Beleza, galera? Aqui, galera, na Skype, o ponto de referência é aqui, ó. Esse castelo vai estar esponado bem aqui, tá, galera? A fruta vai ser mais ou menos nessa direção aqui que ela vai ficar. Beleza? Bora pro próximo. O outro local, galera, é você subindo aqui, tá bom? Continuar subindo aqui, tá? Deixa eu ver, peraí. Subir ali, subir aqui. Sim, galera, bem aqui, ó. Bem aqui pode ser uma fruta, tá, galera? Faunar bem aqui, beleza? Terceiro lugar, galera, aqui, continuando na Skype, é subindo aqui, tá? Continuar subindo. Vai vindo aqui, vai aqui atrás. E é bem aqui, tá, galera? Nessa região aqui, você vai encontrar outra fruta ou ovo aí spawnado, beleza? O outro lugar, galera, você tem que continuar subindo, tá? Vem até ali em cima, ó. Vem aqui. Você vai vir aqui nessa parte aqui dentro, tá? Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. E, galera, usa seu poder aqui, né? Pra quebrar aqui as coisas aqui, mas eu acho que eu vou ter que pôr a buda, eu acho, porque não, eu acho que não vai. Aqui não vai quebrar não, galera. Vou colocar a buda aqui e quebrar, peraí. Quebrei, galera, ó. Quebrou, você vai ter que transportar, beleza? Você vai vir aqui, galera, ó. Essa parte aqui e aqui, ó. É bem aqui, tá? Aqui está a outra fruta, galera. Beleza? A outra, galera, é você vindo aqui pro outro lado, tá? Vai seguindo aqui. Vai vir, você vai vir aqui atrás, ó. Desce, ó. Essa casa aqui. E vai estar aqui, galera, a fruta. Tá bom? Galera, um dos primeiros locais é aqui, tá? Nessa árvore aqui. Ou você vai rodeando. Eu não lembro muito bem essa parte, mas você... Sempre faz assim. Você vem aqui, podia ir pra cá. Porque tem esse lado aí que spawnou uma fruta. Ou desse lado, tá, galera? Pode spawnar uma fruta, tá? Atrás aqui, eu acho que... Eu lembro que eu lembre não, galera. Mas dá uma volta aqui. Quando você vir aqui. Pra ver se a fruta está por aqui, beleza? O outro lugar, galera, aqui no Coliseu. É um dessas duas árvores, beleza? Ou é essa daqui, ou é essa. Tá bom? Que vai spawnar a fruta. Beleza? O outro lugar, galera, aqui no Coliseu. É você vir aqui. Tá? E pode estar spawnado aqui também. Beleza? Bora pro próximo, galera. E agora, galera, aqui no Magma Vulcão. Você vai vir aqui. Certo? E vai vir pra cá, ó. Vai ser bem aqui. E vai spawnar. Beleza? Bora pro próximo, galera. E aqui, galera, na ilha das fontes aqui. É bem aqui, tá? Que spawn, ó. Nessa árvore aqui. Pega a referência aí dessas três casas assim, ó. Duas casas aqui na frente. É bem aqui, tá, galera? Que spawn. E o outro lugar aqui, galera, dessa ilha. Você vindo pra cá. Vai vir reto aqui. Vai vindo. Agora, você vai passar pela... A referência, galera, é essa casinha amarela aqui com garra, tá vendo? Você passa dela. Beleza? Tá vindo aqui. Passou dela lá. Tá vendo que passou dela? Você vai vir nessa árvore aqui, galera, ó. Nessa árvore aqui, nesse ponto aqui, vai estar o respawn da próxima fruta, beleza? E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Se assistiu até aqui, inscreve no canal, deixa o likezão, deixa o comentário aí se eu te ajudei aí você pegar as frutas, beleza? Eita, que tá me atacando ali, galera. Tamo junto, hein? Curte, me segue se gostou.